A CIDADE NO BRASIL 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 E que demano o pé feliz Você pode pensar que isso é fuerte Você pode pensar que isso é forte Por que? Por que? Para mim? Carta em Bjaré Sim 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 Amém. 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 Melody, o mundo mais mais você não tem tudo O mundo mais você não tem ninguém Melody, o mundo mais 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 Melody, o mundo mais mais O mundo mais você não tem tudo Tô goyê-se, na Marroquê, ou a Koutouti Biotou, tô goyê-se, ou m'yê-gê Badou-se-ka-e, Badou-se-ka-sa-e Badou-se-ka-e, Badou-se-ka-sa-e Badou-se-ka-e, Badou-se-ka-sa-e, Badou-se-ka-sa-e Badou-se-ka-sa-e Badou-se-ka-sa-a, Badou-se-ka-sa-a Yeah! Dima Kosta, Dima Koma Dima Su Mwa De Milema Odudu Dima Kosta, Dima Tinge Dima Diyele Milema Mounyengue Dima Kosta, Dima Koma Dima Su Mwa De Milema Odudu Dima Kosta, Dima Tinge Dima Diyele Milema Mounyengue Dima Kosta, Dima Kosta, Dima Kosa Dima Diyele Milema Mounyengue Dima Kosta, Dima Kosta Cosa, 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 cosa A lua, a lua, a lua, a lua, a lua, a lua. A lua, a lua, a lua, a lua. A lua, a lua, a lua, a lua. A lua, 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 a lua Com, 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 com com, com, com ouça Los chapaños, bouger Los chapaños, swingar E los chapaños, swingar E los chapaños, bouger Lumen pé goza longa é goza de amor Lumen pé guam bien que lumen aquei Lô menbe o ta ibi o posante Lô menbe mamê, že na tie ale ya Che que Nichi, jetenya tiko sa mama o Tringée jaganje Tosante Monica Che quesek, jetenya tiko sa mama o Tringée jaganje Tosante Monica Tchau, tchau